Música Campanha importante né? Muito importante, hoje começamos a campanha de vacinação, antecipamos e montamos um esquema especial para vacinar o público prioritário que são os idosos, então esse esquema de drive-thru, o verdadeiro sucesso vejam vocês, os idosos chegam, nem precisam descer dos carros, tem um mínimo de contato com os profissionais para diminuir o risco de transmissão do coronavírus, são vacinados e imediatamente saem então está toda a nossa equipe mobilizada, os idosos já estão vindo e eu queria conclamar todos em especial os idosos para que possam fazer a vacinação e com isso a gente ir ampliando a barreira de proteção em especial nesse caso o H1N1 e da influenza, mas também sem sombra de dúvidas ajuda a combater o coronavírus porque a gente está prevenindo, aumentando e melhorando o sistema imunológico dos idosos Bruno, se levantou uma possibilidade de adiar as eleições por causa dessa pandemia do coronavírus você acha que é muito cedo para discutir isso, já pode entrar na pauta de discussão, como é que você enxerga isso? Veja, o ministro ontem ao abordar esse assunto, eu imagino que ele esteja com informações de que essa pandemia possa perdurar por pelo menos mais 4, 5 meses e se isso vier a ocorrer, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional vai ter que iniciar esse debate porque cabe uma emenda constitucional para poder prorrogar ou alterar o calendário eleitoral então imagino que se esse cronograma que se prevê de permanência da pandemia se confirmar inevitavelmente o Congresso vai ter que travar esse debate Agora existe um movimento nas redes sociais também, inclusive com pessoas, personalidades para destinar parte do fundo eleitoral, a totalidade do fundo eleitoral a gestão municipal saiu na frente, cortou várias despesas Eu acho que isso vai ser a tendência natural a prioridade agora é salvar vidas e dar assistência às pessoas que vão sofrer com a grave crise social nós mesmos estamos aí montando um pacote de ações emergenciais para atender pessoas que trabalham no comércio informal, pessoas que trabalham fazendo um bico aqui e acolá e que nesse momento estão sem qualquer renda e a prioridade dos recursos hoje da prefeitura é o que? da assistência à saúde, assistência social e garantir o pagamento dos servidores e essa será a lógica de todos os governos, estaduais e do governo federal então acho que a tendência, se essa pandemia durar conforme há uma previsão de 3, 4 ou até 5 meses acho que todos os recursos públicos terão que ser destinados para combater a propagação da pandemia e principalmente preservar as vidas